Deixe um ThinkPad Lenovo trabalhar para você. Olha, a Páscoa vai ser diferente para muitas pessoas por causa da quarentena. As pessoas não podem sair, não vão a restaurantes, não vão reunir a família. Mais uma outra alteração também. A pandemia impede a realização do almoço de Páscoa para moradores de rua. Direto para o Rio de Janeiro, informação de Rodrigo Viga. O tradicional almoço de Páscoa oferecido pelo cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dona Ani Tempesta. Moradores de rua, pessoas carentes aqui da cidade, não vai acontecer no próximo domingo. O motivo? A diocese está atendendo as recomendações da Organização Mundial da Saúde para evitar aglomerações e concentrações de pessoas. Mas, os moradores de rua do Rio de Janeiro vão receber uma ajuda, uma assistência da arquidiocese. Em vez daquela ceia, uma mesa grande e farta, quentinhas, vão ser distribuídas pelo cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dona Ani Tempesta, aos moradores do centro da capital. Aqueles que vivem ali, perto da Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro. Fica na Avenida Chile, Cinelândia, Largo da Carioca e imediações. No domingo, o cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dona Ani Tempesta, vai fazer também uma missa, uma celebração aos pés do Cristo Redentor. Uma das sete maravilhas do mundo que está lá atrás, lá no fundo. Inclusive, as celebrações da Páscoa começaram, já nesta quinta-feira, aos pés do Cristo Redentor, com uma missa celebrada pelo Padre Omar, do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.